E aí rapaz, o companheiro aqui ó, puxando a farinha do forno pra tirar ó, tá boa pra ir pro consumo Brincando, brincando aqui, você tem 300 reais aqui no bão do forno Aí o outro com a vassoura varrendo É a melhor hora aqui ó, encoxei de farinha aqui ó Aí a farinha que é na coxa mesmo Amarela zero, parece ouro Que é pro povo do Youtube ver como é que é o Nordeste aí ó Aqui é a marrinha que tá morrendo de fome Se você come uma murchinha, bebe um litro de água Aí ó, a melhor hora é essa aqui ó Eita, agora aqui sim ó A salada com arroz, tá pensando que aqui morre de fome? Vocês estão enganados com nós Aí ó No meio do tempo, correndo vento Olha aí a patriarca aí, mãe da fazenda Essa aqui é minha Aqui é o processo da peneira de massa, já terminei de peneirar aqui ajudando aqui o companheiro Que tá pronta pra ir pro forno Peneira E essa aqui é o processo da enxuga da massa Prensa E aqui ela já sai enxuta Isso aqui é onde rala Pra sair pra prensa Que é o banco cheio Alegria A mandioca E ali é o tanque Aqui é onde você bota pra amolecer Isso aí E as galinhas é por um meio aqui ó Aê meu povo Olha o cabra macho aí ó Albertino Toruca rasgada Alegria Dá um alô aí Salatiel Pra me te conhecer Aê Olha o rapaz aqui já botando outra fornada já Comece a escaldar Comece a pegar a cor agora Ele vai atiçar o fogo agora de novo Famosa candeia É melhor de fogo que a gasolina Olha aí Olha a cor da farinha E aqui você chega Mete a mão e come na hora que quer Ninguém tá nem aí não Pode comer É Aí Original aqui ó Comida de primeira Que que é vida Aqui assim comida no prato Perno cruzado Vai tá com medo de mexer Perno cruzado Perno cruzado Vai tá com medo de mexer aqui Perno cruzado Perno cruzado Perno cruzado Que é pro pessoal do youtube aí O pessoal que gostar Pra compartilhar Curtir Deixa o like aí Vamos fortalecer o canal Já já Vai ter vídeo de pescaria Antes de eu sair Era isso aí que eu fazia Olha o companheiro Já tava três horas da manhã Tocava até mancher o dia O sol tacia e o foginho de novo Nós topávamos Não perde o ritmo É isso aí Vamos ver aí Como é que é O processo da farinha Acho que é barato Não sabe qual é O sofrimento Que o agricultor passa Pra deixar ele Pra casa Pra quem não tem Nem imagina Como é que é O processo Que fazer Só pegar na prateleira E levar pra casa Pra comer Então é isso aí Valeu Pode encerrar o vídeo aí E deixar um abraço Para o pessoal Faz esse filme aqui Pauzai E